Ó, realmente é tudo fechado, ó, isso é ferro, tá? É muito grande isso aqui, mas a minha bateria infelizmente vai acabar. Muito, muito grande mesmo. Isso é pra vir o ar. É, eu não vou andar por tudo não, gente. É muito grande. Vou mostrar somente um pouco pra vocês. É muito, muito grande mesmo. É impressionante. Muitos lugares que você não sabe onde vai dar. Ó, parece assim uns esconderijos, uns labirintos. Eu acho que era pra ele se proteger. Tem muito lugar escondido. Não sei o que ele fazia pra se esconder. Sei que era muito perseguido. Mas tem muito, muito labirinto. Muito. É, eu vou filmar até acabar a minha bateria. Realmente eu não vou andar por todos esses espaços não, porque é muito grande. Muito grande mesmo. Aqui vocês têm uma noção da praia. Mas realmente é muito, muito grande. Eu ia demorar mais de um dia para filmar tudo. Outro dia eu volto e filmo pra vocês. Está vendo? Tem muita escada e eu não sei onde vai dar isso. Muito, muito grande, gente. Vocês não têm noção do tamanho que é isso. Vou passar um pouco.